O requerimento é de autoria do vereador Sargento João Paulo dos Santos, do PP, e foi apresentado em reunião ordinária no início de dezembro. O texto sugere a alteração do regimento interno e da lei orgânica do município de Santa Bárbara do Leste. Em sessão realizada nesta quarta-feira, o assunto voltou a ser pautado. Segundo o autor da proposta, o requerimento é baseado no artigo 57 da Constituição Federal de 1988. Se o vereador vem aqui e coloca um projeto que é inconstitucional, ele não está observando a lei, não está observando a Constituição. Veja bem, a própria Constituição, no artigo 57 dela, desde 2006, através da emenda complementar, emenda constitucional nº 60, Então está lá no artigo 57 da Constituição Federal, a previsão de que o Congresso Nacional tem 55 dias de recesso. Passando por essa órbita, se na Constituição o Congresso tem esse prazo, é constitucional 55 dias. O que extrapolar isso, presidente? Aí sim é discutível. Como nós temos aqui, hoje, 90 dias na nossa Câmara, e se não mudar, porque isso é de iniciativa da mesa de vereadores, se isso não mudar, se o entendimento dos demais vereadores aqui for esse, de que 90 dias é um prazo satisfatório, um prazo viável, vai continuar. Mas vai continuar porque nós não queremos, porque, presidente, todos nós aqui temos poder para mudar as leis. Mas tem duas coisas que me aborrecem. A primeira é dizer que inconstitucional não é, isso é classificado, não é, porque não vai contra a Constituição. E segundo, é uma tentativa de ofensa a uma pessoa do povo que manifesta o pensamento. Por outro lado, o advogado da Câmara, José Antônio, contestou que o recesso parlamentar no âmbito federal tem uma extensão. Assim, as assembleias e casas legislativas têm os seus regimentos internos que determinam o período do recesso. Em contrapartida, no ponto de vista da Câmara, a medida apresentada pelo parlamentar é inconstitucional. A nosso ver, não há motivo. Ela é inconstitucional no sentido de que esta Câmara não pode engessar uma norma que já está em vigor desde a... A 29 anos. É, desde a emancipação do município, né, por um simples ato legislativo, digamos assim, que não foi suficientemente refletido. Então, agora, se todas as câmaras, se todos os poderes legislativos do nosso território nacional mudarem de entendimento, isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo todo. O recesso parlamentar, o recesso do poder judiciário, ele tem, ele é assim, ele segue as mesmas valícias, né. Nos artigos 20 e 69 da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara, respectivamente, dizem que a Câmara Municipal se reúne em sessão legislativa de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, totalizando 91 dias de recesso. O requerimento diz que, neste período, a Casa fica sem se reunir e os parlamentares deixam de apresentar, analisar e votar projetos de interesse da população. O presidente da Câmara, Altair Nunes, respondeu que a Casa não fecha, mas só não acontecem as reuniões ordinárias. Porém, está à disposição para alguma reunião extraordinária, protocolamento de documento e outros serviços. E se quiser protocolar, pode protocolar, não tem nada a ver, entendeu? Só não tem reuniões normais. É, não vai ter a ordinária, agora, extraordinária, se você precisar, se você precisar fazer algum projeto e você pular, é só você falar, não é com o vó que faz ela, entendeu? O expediente administrativo funciona normalmente. Agora, a proposta deverá ser analisada pelos demais vereadores. Contudo, ela pode ser acatada ou enfrentar resistência por parte de alguns membros da Casa Legislativa. Intentativa.